Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos celebrar, nós vamos lembrar e nós vamos agradecer a Deus e aos nossos telespectadores e sobretudo semeadores pelos 25 anos da Boas Novas dos quais o Cabeça pra Cima participa de 12, com mais de, aí chegando nos 3 mil programas diários com você na Boas Novas como é que esse programa surgiu, qual é a história dele e hoje no programa só tem veterano, vocês vão ver já já nós vamos, na verdade hoje não tem informativo nós vamos voltar lá nos primórdios e ver um dos primeiros programas Cabeça pra Cima sendo iniciado, sendo aberto e apresentado pelo seu primeiro apresentador que foi o pastor Samuel Câmara Pois é, eu acho que você também está preocupado, não é? Quantas grandes catástrofes em nossos dias e parece que a frequência dela se é a miúda e a gente fica sempre pensando, por isso Cabeça pra Cima propõe o debate de hoje a reflexão de hoje pra você, grandes catástrofes, fenômenos naturais ou apocalípticos e nós trouxemos pra você debatedores qualificados que eu quero que você conheça e desfrute naquilo que eles têm pra você. Eu quero cumprimentar e já agradecendo o professor Jôbert que aqui está. Ele é professor de filosofia e também de apocalipse ou escatologia em seminário, seminário perniteriano. Muito obrigado pela sua presença Quero também agradecer a presença do professor Marcelo, professor de história envolvido em muitos projetos de história aqui no Rio de Janeiro É bom tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço Muito obrigado. E nós temos também conosco um meteorologista muito conhecido Dr. Austin. Que bom tê-lo aqui Prazer é todo meu Você está aqui cercado de gente que está preocupado com esse tema e tem alguma coisa a dizer, não é? Que bom tê-los por aqui É! Que tal? Eu não aqui hoje Deixa eu aproveitar e apresentar Me dá um lápis pra marcar os ternos aqui Eu disse que eu te disse, cobria aqui E me dá um tinta pra pintar o cabelo Gente, conosco também Celeste Fernandes Que é a atual, aliás, ele é diretor executivo Você nem precisa me apresentar? Eu já apresentei, perdão Gente, conosco aqui está tão diferente daquele que tem que apresentar vamos lá, é pastor da Assembleia de Deus em Belém, presidente da CADB eu creio que ele apresenta Boas Novas e atualmente na Boas Novas ele apresenta o Comeão Pastoral e o Voz da Assembleia de Deus, quem vai poder me corrigir se eu estiver errado, vocês vão conhecer já já mas primeiro eu deixo eu apresentar a doutora Celeste Fernandes que é a diretora executiva aqui da Boas Novas, 6 de janeiro e é também a apresentadora do programa Cabeça pra Cima, bem-vinda com muita honra desafio cantando eu não falei que eram só veteranos vocês vão conhecer uma pessoa que é dos bastidores da Boas Novas, mas ela é uma figura chave não, é você mesmo meu amor você é dos bastidores mas não aparece de vez em quando ela aparece ela é a nossa diretora de jornalismo e também é a pessoa que cuida da programação aqui da Boas Novas, só aquele programa que vai pro ar que não vai e tal, não, não, não é ela, mas ela também já dirigiu a gente, ela é a minha diretora no Voz Mulher e foi a quer dizer, na verdade a primeira diretora do Cabeça pra Cima foi eu, mas assim que eu passei pra cá a Ana assumiu a direção do programa Ana de Ava, bem-vindo prazer meu, Rebeca meu lugar é lá atrás conseguimos, conseguimos é, Celeste verdade, verdade é o meu defeito, colocá-la aqui na roda e pra completar hoje os nossos convidados Paulo Eonel, que é diretor de produção aqui da Boas Novas e também um dos atuais apresentadores aí do programa Cabeça pra Cima bem-vindo, Paulo Obrigado, dona Rebeca prazer em estar aqui uma luta colocar a Ana de Ava dentro desse sete hoje a Ana de Ava é quase no laço tem que pegar ela lá em cima e trazer mas é um prazer todos nós, a senhora falou todos nós veteranos eu disse antes de começar o programa eu vim com uma camisa em homenagem a gente porque nós estamos aqui nessa luta nós aqui há 12 anos eu pelo menos mas vocês há mais de 20 25 anos de Boas Novas é um feito histórico importante pra todos nós e pra TV também pra TV brasileira, eu creio tá certo bem, não tem jeito eu vou fazer essa pergunta e depois você cada um pode conduzir um pedaço mas de alguma forma quem vai responder a pergunta é difícil ele mesmo fazer se ele mesmo vai responder o nome desse programa como é que surgiu a ideia do programa e a escolha do nome que a gente sabe que as duas coisas nasceram nessa cabeça privilegiada acho que tu vai ter problema de perguntar muito porque tem coisa que eu não lembro mais não tanta coisa que acontece no dia a dia acho que você lembra mais do que eu eu lembro eu lembro também a Rebeca guarda mais do que isso eu só lembro eu lembro que nós decidimos fazer alguma coisa com uma plástica que se distanciasse um pouco da ideia puramente religiosa e pulpitesca de igreja um programa que agradasse e entrasse no lar de pessoas com valores cristãos mas com tema diversificado lembro do cenário surgindo que até hoje é um cenário atualizado e eu lembro alguma coisa que eu não sei descrever bem não esperava também isso a Rebeca me avisou agora de manhã aí agora entrando aqui ela disse que eu ia apresentar eu disse que está doida já era vocês estão me confundindo 25 anos atrás hoje não sou tão assim eu me lembro também de uma discussão se era cabeça para baixo o nome e eu acho que num dia eu falei minha gente que tal cabeça para cima e eu me lembro até pegando uma estatuazinha e dizendo assim vamos tentar ajudar porque o mundo já está de cabeça para baixo a sociedade a gente vai tentar ajudar a levantar a motivação e os valores também disso tudo eu lembro né porque todos os nomes que eram propostos eram nomes mais tradicionais e cabeça para cima ele sai de qualquer caixinha porque não tem não tem nenhuma tu lembra mesmo que não lembro de verdade que todo mundo espera de mim eu digo eu sou idoso e sou pastor da Assembleia de Deus mas realmente quando eu sento no lugar eu me surpreendo como é que as gerações mais novas são tão mais tradicionais ou esperam de mim que seja querem me respeitar com coisas muito empacotadas e eu geralmente vejo do outro lado isso eu lembro com certeza eu olha não vou me lembrar os outros nomes não aqui que eram propostas porque se foi assim uma coisa tão marcante mas eu lembro que de repente você veio com essa proposta né o que vocês acham de cabeça para cima eu achei extraordinário porque além de tudo sai de qualquer caixinha um nome diferente né e eu queria dizer uma coisa pastor eu já recebi muita mensagem muita não três para serem mais precisos de pessoas assim sentando o pau como é que vocês uma TV religiosa né usam o nome desse num programa obviamente mas essa é justamente a proposta mas é porque uma pessoa que não entende a proposta e tem vamos lá a gente fala do que o coração está cheio não é verdade e aí obviamente o coração dessa pessoa não devia estar cheio é daquilo que a gente quer fazer com que as pessoas se sintam bem se sintam né motivadas com autoestima elevada e é o que o cabeça todos e mais do que só igreja e crente claro quem é que nós estamos buscando tu lembra algum outro tipo que tinha sido lembro lembro dois aqui diz tudo logo aí o que eu lembro é tudo bem e tipo hoje em dia uma coisa assim desde que o programa nasceu porque quando você qualquer coisa que você vai fazer você tem que ter um alvo onde que eu quero chegar quem é o público alvo e de cara a gente definiu que o público alvo desse programa seria não só o público o público evangélico mas a gente procuraria fazer um programa que ajudaria quem está em casa evangélico ou não a ter uma perspectiva mais positiva melhor e também conhecer como é que a gente pensa e vê o mundo agora para você atrair essa pessoa a linguagem a abordagem os temas tanto que eu cansei de fazer programas que nenhum dos meus convidados sequer era evangélico tudo bem acho que era hoje em dia acho que perspectiva foi um deles perspectiva foi um deles não ainda não tinha chegado eu acho que aquela pessoa que criticou ela ela findou dizendo para a gente que nós estávamos certo porque nessa televisão ou as pessoas se emocionam com a gente ou ficam com raiva da gente nós não temos outro interesse que não provocar esse sentimento e talvez homenageando aqueles que ainda hoje perguntam sobre isso talvez eles quisessem que fosse os discípulos no caminho de Amarruz e falando só a respeito de Jesus embora a gente aqui fale sempre sempre conclui com uma conclusão eterna e eterna é Deus eterna é a Bíblia e geralmente com a música tempos memoráveis aqueles que nós estamos falando com certeza 12 caminhando já para 13 anos atrás aqui no Bíblia que foi 2015 3 mil programas é 3 mil programas já 5 de setembro vai completar 13 anos 12 anos e meio e isso é verdade o pastor Samuel acabou de dizer eu dei uma pesquisada o Cabeça Pra Cima é um dos programas mais longevos da TV mundial não é só da TV brasileira poucos programas de televisão se sustentam há tantos anos no ar e diariamente sem ser um jornal mas um programa um programa de televisão diário é uma coisa assim para gente grande é como somos com certeza sentados aqui a gente sabe que ainda tem se não mexer em nada ainda tem durabilidade suficiente com certeza o senhor falou isso do nosso cenário esse é um cenário que ele permanece vivo atual aliás já foi muito copiado até que a cópia toda que fizeram ainda não perdeu o sentido sentido aqui é verdade e a gente tem eu acho que assim o bacana é que a gente começou com você apresentando o pastor e algum tempo depois a Rebeca dirigia o programa mas algum tempo depois a Rebeca entrou como sempre a gente vê na verdade eu acho que essa é uma característica o pastor começa o programa ele começa a dar força e aí logo depois ele consolida já vai passar a gente está celebrando 25 anos 25 anos quando nós começamos no meio da mata amazônica eu me lembro que eu e a Rebeca tivemos que começar tudo na verdade nós começamos somos criança depois passou para a Vânia nós começamos o Boas Novas no Ar depois passou para sempre a Rebeca é o continue a Rebeca que o abandona ela entra o Alfa e o Ômega foi o próximo eu estava lembrando olhando aqui tudo pronto quando começamos a gente chegava e pegava alguns banners que existia com o nome de Jesus e tal e saia esticando nas paredes do estúdio nem esticando o estúdio era baixo a gente jogava por cima e ali já estava nosso cenário o primeiro programa foi na Páscoa desafiados na Páscoa trabalhando limpando o depósito todo sujo 5 horas da tarde eu saí para ir para o culto domingo da ressurreição e eu vi o sol se pondo e ali aquela voz que a gente sabe que é quando Deus diz para a gente poxa quando eu ressuscitei só tinha as duas mulheres e agora vocês tem a televisão nós não tínhamos entrado no ar estávamos limpando ainda muito sujo tudo mais e eu peguei cansadinho pensando em ir para casa nem ir para o culto o ânimo veio eu fui para o culto e pedi para alguém avisar para todo mundo da televisão engenheiros e avisou na igreja ninguém era crente ficaram com raiva disseram nós hoje vamos entrar no ar o primeiro programa anunciando que Jesus ressuscitou vamos botar a televisão a serviço do Senhor por um tipo de chamamento é aquele negócio de doido se faz com coragem com loucura mas é uma loucura santa eu me lembro que ninguém queria enfrentar o engenheiro e eu precisei enfrentar o Henrique uma ótima pessoa disse pastor televisão não se faz assim eu digo meu amigo eu acredito em tudo que tu está dizendo mas hoje para a gente é o dia da ressurreição e nós queremos proclamar que Jesus Cristo ressuscitou e aí o cansaço foi embora eu fui para o templo e disse forma aí um grupo de musical que foi cantou pela primeira vez sem ensaiar também e nós fomos para o estúdio nós pegamos o musical da Páscoa e aqui está a Boas Novas festejando 25 anos incrível para mim meio quarto de século quer ver uma coisa Samuel? um perfil de que fica até para quem tem noção para quem tem noção da proximidade do que nós estamos falando por exemplo a gente sabe que a Páscoa é um feriado móvel mas esse ano ela vai cair 31 de dezembro o aniversário da Boas Novas de março de março perdão e claro e esse o aniversário da aquisição o dia que a gente entrou na Boas Novas foi na meia-noite do dia 15 de março então tipo assim a gente tinha duas semanas que a gente estava na casa quando isso aconteceu né e a gente sabe que o resto enfim o resto é história e pastor o senhor falou fala Aninha não é que na verdade assim eu queria que a gente pudesse ver o vídeo que a Rebeca o primeiro programa que a Rebeca fez né um vídeo opa e para a gente depois continuar para sair o primeiro vídeo roda para a gente Nath é o primeiro programa que bom que você está ligado conosco participe por favor hoje o tema é mulher na política temos hoje aqui para debater o tema já começamos um pouquinho com a Aline a nossa jornalista no início a Márcia Teixeira vereadora pelo Rio de Janeiro cumprindo seu primeiro mandato experiência nova é mais acostumada em lidar com igreja né com as comunidades e agora está em uma nova fronteira é verdade e a gente cresce assim né com certeza e junto com ela Moiselina Pavão Moise como ela pediu para ser chamada tá certo Moisa opa perdão vou já consertar daqui em diante Moisa perdão Moisa professora participa do movimento social e movimentos de educação popular bem como alfabetização solidária e economia informal ou seja não em uma comunidade apenas não é isso Moisa mas em várias eita pai Rebeca eu acho que assim é bem bacana porque você vê o primeiro programa do pastor Samuel sobre catástrofes né e que é um tema que hoje hoje está aí em evidência você vem falando sobre política mulher na política então são realmente temas que a gente vai trabalhando um programa que não se caracterizou isso isso corroboram o que o pastor Samuel acabou de falar da questão não só do cenário mas de outras questões quando nós vimos o VT com ele ele disse aqui pra gente em off eu fui precursor do movimento do jornal nacional a gente andando no cenário hoje eles andam no cenário há 12 anos atrás nós como estamos fazendo uma série em outros programas em relação ao aniversário nós vimos no Boas Novas no ar um TDB antigo com um cenário de croma que a gente fazia que tem muito programa que hoje ainda faz com aquele tipo de cenário verdade a Ana quando estreou Boas Novas Brasil eu me lembro que houve uma discussão aqui porque ela queria fazer um movimento de câmera e um movimento dentro do jornal e houve uma uma polêmica em torno disso porque é aquela história tem sempre alguém pra dizer isso não se faz não se faz televisão assim e no dia seguinte eu vou dizer o nome da emissora porque no dia seguinte o jornal da Globo foi inaugurava um novo cenário um novo formato exatamente com a proposta que a Ana tinha de colocar o Boas Novas Brasil no ar olha só a cabecinha dela agora olha só eu vou fazer uma coisa aqui porque aproveitar que a gente está com o nosso diretor que é meu drama de todo dia a gente já estourou o programa e a gente precisa ir no intervalo tá bom então a gente vai pro intervalo e a gente volta já hoje o nosso Cabeça Pra Cima especial gente aqui assim o Cabeça Pra Cima em família literalmente o programa que é um programa pra família hoje ele está aqui em família conversando sobre a nossa história a história da Boas Novas e antes de qualquer pergunta Rebeca eu queria porque eu não vou aguentar não retomar uma coisa que você falou pastor que é essa coisa de ao começar a fazer televisão né é é a gente tem muito isso até hoje ah televisão não se faz assim televisão se faz assado papapá e eu tenho é usado isso esse exemplo lá de trás como uma marca pra o que a gente faz aqui é dizer não se faz assim e se a gente fizer o que acontece a televisão chega a 25 anos no ar abençoando vidas gente é isso aí entendeu é por isso que a gente está aqui porque a gente não tem medo de inovar e isso é muito bacana porque você pode ver que as maiores líderes de mercado como é que elas fazem quando todo mundo já está seguindo o que elas fazem elas inventam algo que nunca se fez e aí passa a fazer assim e eu acho que essa é uma marca incrível da Boas Novas né é fazer diferente sem medo de nada a primeira prova disso sabe qual é é que todo mundo olha pra Boas Novas e diz não se faz televisão se não for grandes grupos empresariais com muito dinheiro com muita grana saldo no no cofre na conta bancária e nós estamos há 25 anos sem nunca ter tido dinheiro e nem saldo em conta bancária isso é a primeira questão não se faz televisão com contribuições de da comunidade de semeadores como nós fazemos começamos com mantenedores mantenedores e os mais simples e o manetedores mantenedores e na mão das pessoas no dia a dia cada dia disso esse papo a gente ouve de pessoas mas eu preciso dizer pra alguns de vocês até que foi o primeiro a primeira voz que soou no meu ouvido que não a voz de faça foi essa voz que eu identifico logicamente com origem lá no inferno não faça porque televisão é pra quem tem muito dinheiro televisão não se faz então começou daí a história e nós realmente chegamos sempre vamos lá vamos fazer eu crio que começa daí nós somos um contrasenso nós somos um contraponto nós somos um povo que não está morto não é levado pela correnteza e nem fica parado na maré nós reagimos e toda criatividade todo dom perfeito procede a gente sabe de onde que é que nós anunciamos com essa gente não é só aquilo então muito legal muito legal tá aqui eu acho que não está aqui porque já deve ter sido apresentado em outros programas também né é a ideia de um um cenário giratório que foi o primeiro que eu que eu fiz depois eu devia ter colocado uma roldana e eu ficando em cima para alguém puxar e virar porque só tinha uma câmera mas tinha que dar movimento e os movimentos nós fazíamos mais mesmo e tantas outras coisas bonitas realmente tocante emocionante nós estarmos aqui perceber que 25 anos depois nós nos mantemos atualizados do ponto de vista de uma televisão vamos dizer sustentável a nível dos brasileiros sem achar cá ninguém em poder público uma televisão moderna né e e e celebrando o cabeça pra cima que é o programa pioneiro da instalação da televisão aqui no Rio de Janeiro com a proposta muito mais ousada né e aí surgiu cabeça pra cima surgiu espaço feminino surgiu tudo mais antenado na geral antenado na geral vamos nessa é é isso é vamos nessa a gente falou aqui no BNA vamos nessa então muitos programas são pioneiros de uma linguagem que normalmente não está associada ao evangélico é as pessoas tendem a achar que evangélico tem que fazer coisa ruim ou tem que fazer coisa tosca ou só tem que pregar ou só tem que pregar isso que o Samuel falou exatamente e eu acho que tem uma outra coisa que deve ser lembrada claro não é que a gente não quisesse e não tem na voz pelo contrário a gente tem muita programação que tem esse conteúdo de igreja de púlpito a verdade é que toda toda a programação a mais que a gente tinha era justamente dessa natureza está aqui nosso diretor então quando surgiu a oportunidade que o centro de produção do Rio veio ele veio para meio que preencher as vacunas de tipos de programas que não existiam é isso mesmo né sim eu acho que hoje a gente tem documentário a gente tem jornalismo né o programa de debate cabeça para cima programa para mulher programa de debate voltado para com temas cristãos especificamente a gente tem programas para criança né a gente já teve programa aqui com tempo muito maior para criança hoje a gente tem pírolas ao longo da programação para criança com qualidade e assim a gente como a Boas Novas está invadindo mais o Rio de Janeiro a gente tem várias pessoas que falam a respeito da programação puxa achei o canal da Boas Novas olha achei o canal da Boas Novas isso está renovando mais porque a gente está lá na zona norte do Rio de Janeiro não teve a zona sul Niterói exatamente Baixada Baixada mais densa no Rio né isso e essa renovação de visualizar a Boas Novas é impressionante o retorno que a gente tem porque muitas pessoas acham que a Boas Novas chegou agora porque elas veem e falam assim caramba onde que se portava que TV legal eu já ouvi isso de amigos pessoais dizendo Leonel eu vi é a Boas Novas a televisão que você trabalha cara que legal eu achava que era um negocinho assim cara tem um monte de coisa legal e é a sensação nova né eu acho que desculpa Celeste mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo precisa ter a mesma sensação nós não estamos dizendo que somos uma televisão perfeita claro nada graças a Deus que não somos somos uma televisão em movimento é podemos fazer muito mais produção muito mais produtos muito mais coisas também mas sempre tivemos o cuidado de sermos cuidadosos sólidos naquilo que fazemos logicamente que com maiores recursos mais pessoas orando voltando ao tempo do começo quando mais pessoas contribuíam também nós éramos a primeira televisão cristã então o apelo era um apelo maior surgiram muitas televisões evangélicas graças a Deus e muitos ministérios fortes que gastam rios de dinheiro com televisão secular e para a população parece que isso se torna um pouco comum o que dificultou um pouco para a gente poder fazer coisas ainda maiores então então nesses 25 anos da Boas Novas celebrando tantas conquistas nós estamos orando a Deus e convidando você também para aquilo que você quando olha diz falta você orar e dizer o que é que eu posso fazer para ajudar provavelmente um semente que você possa semear da Boas Novas como semeador nos leve um pouquinho mais à frente e você vai poder dizer assim nos 25 até que eu não tive tanta participação mas quando celebrar os 30 anos 26 anos eu já vou ter feito acontecer na Rede Boas Novas alguma coisa alguma coisa alguma coisa nova mas que na televisão cristã a Boas Novas tanto tem o seu pioneirismo quanto a inovação em formato em coragem e com simplicidade com muita fé muita austeridade austeridade porque o dinheiro tido não corresponde ao trabalho feito portanto muita gente investindo tudo quanto tem e para fazer a Boas Novas ser legal como você está vendo vamos dar um girozinho de volta na história para ver um pouquinho outro momento do cabeça para cima vamos lá no ar pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv o seu programa Cabeça para Cima como você já sabe trazendo sempre para você boa informação entretenimento orientação e edificação porque aqui nós queremos ver você sempre de cabeça para cima você também já sabe eu sou Celeste Fernandes e conto com a sua participação espero receber o seu e-mail o seu SMS com o seu comentário a sua observação a sua sugestão inclusive de tema para um programa que você queira ver debatido aqui conosco hoje nós vamos falar sobre comunicação e comunicação familiar Eita, estamos de volta o papo aqui rolando como sempre você imagina o papo no 7 todo mundo que apresentou o programa logo de 25 anos e ainda os olhos da Ana para ver o comportamento de todo mundo aqui para ver se vai para o ar ou não vai para o ar o programa que coisa boa é verdade você vê que os temas estão sempre atuais atuais a pauta do a pauta do cabeça as produtoras do cabeça na verdade uma coisa muito interessante no cabeça para cima é que a produtora que começou desde o início Neide Pires é a mesma produtora oficial até hoje ela saiu para fazer o jornalismo ela foi emprestada para o jornalismo num momento em que a gente precisava muito ela foi emprestada para o jornalismo mas nunca deixou de fazer a pauta do jornalismo porque os cadernos da Neide são conhecidos em toda a produção da casa e os contatos acho que é é uma grande palteira excelente agora apareceu vamos para o break e de volta cabeça pra cima cabeça pra cima de volta hoje falando sobre o cabeça pra cima nós estamos completando 25 anos de idade a rede Boas Novas de televisão e o cabeça inserido nessa história na história aqui da Boas Novas no Rio de Janeiro quando aportamos aqui no Rio de Janeiro e essa galera que está aqui Ana Adiava Celeste Pastor Samuel Dona Rebeca os pioneiros do cabeça pra cima depois eu peguei uma caroninha quando Ana se transferiu para o jornalismo eu passei a dirigir o cabeça verdade né e eu tenho um orgulho desse programa eu sempre falo isso com o Celeste eu sou suspeito porque eu eu considero o cabeça um grande programa de televisão por força da nossa profissão nós somos obrigados a assistir outras emissoras de televisão e nós não devemos nada a ninguém em termos de pauta em termos de convidados em termos de enquadramentos cortes de câmera nada eu vejo muito em termos de apresentadores em termos de apresentadores então isso é visível na rua quando a gente sai quando a gente é reconhecido tem gente que acha que a gente não é reconhecido nós somos reconhecidos parados na rua pessoas que assistem o programa e isso é muito legal nós estávamos falando no break a respeito de dessa questão do quanto cabeça tem sido rota né Celeste influenciador influenciador em outros programas de televisão e isso não é novidade nós temos colegas de profissão que passaram aqui por nós que estão em outras emissoras e é natural levar para outros programas temas convidados então convidar pessoas que foram meio que descobertas aqui era uma pessoa que nunca apareceu na televisão agora estão sempre em outros canais temáticas assim é sistemático isso há anos verdade verdade e nós estamos falando de canais seculares de primeira grandeza na televisão brasileira no sentido que se tem por aí muitas vezes a gente fala temas aqui os temas da atualidade e você vai ver fim de semana o programa trazendo todas as matérias sobre aquilo que a gente falou durante a semana aqui e na televisão brasileira eu lembro aqui que não não se trata de catástrofes ou de nada meteorológico sem alguém que já sentou nessas cadeiras aqui eu vejo eles direto de saúde o Edmilson por exemplo de saúde a famíliade top economia economistas políticos é um dos economistas que sempre estão em outras pautas de outras tvs também como ele sempre diz ele é do quadro economês o titular do quadro economês o Gilberto Braga no Boas Novas Brasil então semanalmente ele está com a gente e outros colunistas também e assim eu acho que tem a Boas Novas tem uma característica muito interessante e o Cabeça Pra Cima também que é a equipe né porque a gente está aqui aí a gente fala tem os apresentadores e tal mas a gente tem uma equipe extremamente enxuta né extremamente enxuta mas extremamente comprometida com o trabalho que faz é uma equipe que gosta de estar trabalhando aqui a gente eu sempre falo para a equipe de jornalismo que a gente tem que ousar naquilo que a gente faz porque a gente não é pautado por um patrocinador né a gente não é pautado por a pauta do dia que é que está rolando por aí ou se a gente quer derrubar alguém ou levantar alguém um pouco mais mas não tem o rabo preso a gente está livre para isso exatamente então isso é reconhecido pelos convidados verdade muitas e muitas vezes a gente ouve aqui né o pessoal que chega para dizer assim caramba aqui a gente pode falar né eu posso expressar minha opinião eu posso ter opinião e realmente é verdade as pessoas podem colocar sem conta são dois comentários o comentário da liberdade de falar tem um mínimo de tempo e liberdade para se expressar e outro comentário que é praticamente todo cabeça para cima que eu faço que eu já o que fazia né é o clima na emissora isso é verdade aqui tem uma coisa boa uma paz eu falei claro tem é a casa dele o príncipe da paz mas as pessoas as elas falam não sei elas sentem na forma que a gente chega aqui até como é conduzido todo mundo trata todo mundo com respeito como são recebidos como são tratados e isso ontem nós tivemos um momento tão bonito no Boas Novas no ar nós recebemos a equipe comandada pela Ana o Mário o Hebert e o Tiago e os três testemunharam isso que a senhora acabou de falar a questão do ambiente da emissora em relação a nós que trabalhamos aqui e a possibilidade que a emissora dá a cada um de nós do desenvolvimento profissional então o Tiago teve a oportunidade de fazer uma cobertura de um evento como os Jogos Olímpicos o Hebert de fazer a cobertura da Copa do Mundo o Mário de fazer ancorar um jornal em rede nacional então isso é de uma grandeza que às vezes talvez passe desapercebido para alguns mas a gente não pode deixar passar isso desapercebido a gente tem que honrar a cada um de nós e essas oportunidades e eu quero aproveitar para agradecer a nossa equipe do Cabeça a Neide a Letícia o Lucas a Osana e a tantos que já passaram e a tantos que já passaram por esse programa e que se dedicaram a esse para fazer ele acontecer todo dia é uma missão dura é uma missão árdua a gente às vezes a gente ouve reclamação de que a gente é chato de que eu sou chato que o Celeste é chato porque a gente cobra porque a gente exige porque a gente quer mas é natural mas é natural até porque eu acho que assim a reclamação vem porque é um trabalho que foi por água abaixo né mas é o trabalho de produção é a coisa de assim liguei não sei o que caiu uau e é o nome do produtor que está no mercado fazendo os contatos e tal mas esse é o clima de televisão faz parte da nossa vida acho que é uma e uma outra coisa muito legal que é o seguinte a gente rala 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 produz um programa quando ele acaba já era não acabou próximo é isso aí e muitas vezes a gente produz um programa o Paulo tem uma expressão que é bem legal que o programa é vivo então você produz um programa ele encontra o caminho dele é dentro de uma linha e de repente ele muda completamente muda completamente o veio mas é o veio da mina vamos combinar o mestre mudador de veios com certeza a gente é um programa toda uma direção você me falava assim a gente está muito fadado eu não vejo esse programa por aqui eu vejo esse programa por aqui porque uma das coisas que por exemplo até hoje a gente quebra a cabeça que você pode nem nem imagina né o enunciado do programa você tem um tema como é que você vai apresentar aquele tema qual é a abordagem porque o direcionamento que você dá para aquele tema está naquele enunciado é um drama diário para a gente quanto mais atenção que você dá para aquele enunciado mais você está trabalhando a condição que aquele programa vai ter o mestre aqui do meu lado mas vamos tem alguma coisa para dizer isso? quer se defender o pastor Samuel vamos ver mais um dos nossos apresentadores em ação aqui no programa está começando mais um Cabeça Pra Cima eu sou Paulo Leonel Franco entrando no ar pela rede Boas Novas de televisão você já sabe o Cabeça Pra Cima é um programa diário nós discutimos aqui temas factuais da nossa vida cotidiana da nossa atualidade nós falamos de saúde nós falamos de temas cristãos nós falamos de economia tudo que diz respeito a sua vida é discutido e debatido aqui no Cabeça Pra Cima está aí ele é uma honra é uma delícia se a gente não estivesse aqui dizendo que a Boas Novas tem 25 anos e que o Cabeça Pra Cima tem 12 vocês descobririam e talvez diriam não, tem 50 é só olhar a transformação é preciso dizer que é só 25 mas não não é tanto e só 12 é verdade o lápis de quebra é esse é verdade e uma coisa legal é que o formato não se esgota acho que é como o pastor Samuel sempre diz eu acho que a Boas Novas só para no dia que Jesus voltar e aí também a gente agradeceu a produção eu quero agradecer a nossa equipe de operações também porque essa é a galera que está aqui dia a dia no dia a dia fazendo o programa eles já sabem é uma para onde ele vai onde ele fecha como ele enquadra é o que tem que fazer então é também agradecer essa galera é uma turma grande e quer saber tem um outro aspecto nossa equipe querida quem está em casa não tem condição de avaliar e é uma coisa que no início até quando eu me lembro que eu cheguei aqui que a gente foi fazer TV assim de uma forma mais que a Ana tocou em algo aqui muito importante que é justamente a questão de que certas coisas que são difíceis desafiadoras não gostam é assim mesmo não tem como fazer e uma das coisas que é uma marca registrada é o número de pessoas por exemplo a mudança a mudança do quadro de pessoas que trabalham é muito alta no meio da televisão verdade no métier comunicação verdade rotatividade a rotatividade a palavra exata então são muitas pessoas inclusive até porque até por lei brasileira se trabalha com estagiários por exemplo que depois serão efetivados ou não efetivados ou não sim então há uma rotatividade muito grande de pessoas e eu vejo até nisso um grande desafio porque você treina 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 e de repente você está ali novamente está aqui vocês que treinam enfim é um trabalho muito grande nós temos dois caminhos fala C essa questão da rotatividade e eu acho que a Boas Novas tem uma marca muito especial em relação a isso que para mim é um ponto assim até de orgulho também porque nós não temos nenhum tipo de dificuldade de treinar pessoas pegar pessoas novas pessoas que não não é pastor pessoas que nunca sabem não sabem fazer televisão vem aprender com a gente não tem problema só que essas pessoas chegam aqui e elas se formam e aí elas estão prontas sim para irem para grandes emissoras são disputadas eu tenho tinha um amigo agora ele não está mais trabalhando mas eu tinha um amigo que ele dizia que tinha um olheiro aqui na nossa porta eu fui brigar com ele para dizer assim caramba tu é grande vai catar coquinho vai buscar pessoas e ele disse para mim olha se você quiser eu saio não vou fazer mais isso mas vocês tem as pessoas prontas a gente entrega prontas mas a gente ensina a fazer muito com pouco exatamente e aí são pessoas que vão para o mercado quem sabe aproveitar o espaço que tem de aprendizagem também vai para o mercado e vai legal e essa é uma marca também nossa e faz parte da nossa história é verdade esses 25 anos é verdade é verdade bem a gente tem que eu intervalo a nossa diretora aqui do programa está aqui se a gente não ver o diretor de que é direitinho na linha os cercados aqui de espião aqui e enquanto isso como o professor Samuel falou você pode ir celebrando com a gente os 25 anos as boas novas e perceber que é só o fértil e que nós chegamos até aqui com a benção de Deus se não fosse a benção dele nós não estaríamos aqui dependemos completamente dele e para a gente ficar bem peninho e bem independente dele ele também nos colocou nas suas mãos nas nossas mãos nas mãos dos nossos telespectadores e semeadores e a gente ora a cada dia que ele abençoe que ele recompense os nossos semeadores para que eles continuem fiéis e semeando e para que ele toque corações para que ele desperte mais pessoas para que se juntem a nós para mantermos essa missão essa chama viva e forte a gente vai ao intervalo e a gente volta já já para encerrar o problema e nós estamos aqui celebrando 25 anos de existência da rede Boas Novas nasceu no meio da mata amazônica onde nada poderia nascer para influenciar o Brasil e o mundo normalmente na sociedade teria que ser por aqui pelo eixo Rio-São Paulo mas aqui estamos vá percebendo isso estamos celebrando o 12 anos do Cabeça para Cima mas o Cabeça para Cima de celebração dos 25 anos da rede Boas Novas quase 3 mil programas no mínimo 12 mil convidados estiveram aqui de todos os segmentos aqui já tivemos presidentes já tivemos governadores já tivemos senadores doutores missionários irmãos tantas pessoas assim estamos aqui também nesse dia celebrando a nossa decisão de continuar mais 25 quantos anos forem necessários porque o Cabeça para Cima ele vai de algum modo registrar o momento mais especial para todos nós eu lembro Rebeca que eu acho que foi eu vou esquecer qual foi o presidente americano não sei se foi o Nixon o presidente quem era o presidente quando o homem pisou na lua a primeira vez em 69 estou lembrando mas a grande verdade eu acho que era Lyndon Johnson Johnson em 69 pois é e ele estava em uma reunião com várias pessoas e ele disse que tinha a felicidade de comunicar para todo mundo o mais importante acontecimento da história o homem pisou na lua e lá estava Billy Graham parecia até um Cabeça para Cima porque só senta presidente gente de tudo que é religião cabeça para cima não tem medo disso e Billy Graham disse seu presidente só tem um retoque a fazer mais importante acontecimento ainda está para acontecer vai ser quando Jesus pisar aqui na terra voltando e esse vai participar eu tenho grande prazer de dizer para vocês isso nem que seja por um lapso de tempo muito rápido a Rede Boas Novas está ligada nisso e assim como Deus tem nos ajudado a antecipar épocas com pouco dinheiro a fazer coisas novas ele vai nos ajudar pelo menos a gente fazer isso também o Cabeça para Cima é um programa que não tem medo de trazer para cá para esse cenário pessoas de qualquer convicção religiosa pelo contrário ele gosta da diversidade mas sempre ele tem um compromisso que seja qual for a cultura a importância dos seus convidados cabe o evangelho cabe a eternidade cabe Jesus isso a nossa conclusão sempre é seja por um hino cantado seja por debates gente eu quero agradecer realmente tenta evitar esses instantes todos aí mas essa é a verdade é março é 25 anos da Boas Novas é tudo isso que Deus fez estamos aqui no Rio de Janeiro eu sempre digo o centro coração do audiovisual do país chegamos por aqui pelos subúrbios estamos aqui no melhor lugar e falta muito para ser feito mas ao Senhor dá glória ao Deus eterno que de vez em quando a gente coloca eu acho que é dos nossos caracteres até e aparece as torres com o nome do dono daqui a ele seja honra seja glória nenhum de nós nasceu para isso eu nunca pensei aqui está mas por ele todos nós aqui estamos todos nós que estamos sentados aqui deixa eu dizer para você uma coisa muito interessante não somos remunerados para estar sentados aqui apresentando o programa verdade se alguma ajuda decorre é pelo trabalho profissional do dia a dia das pessoas mas apresentar o programa é um ato de dedicação de amor portanto a Rede Boas Novas é mais do que uma emissora ela tem uma missão de tocar o coração do Brasil com tempero com ingrediente com fermento o fermento do amor de Deus isso é muito legal eu nem deixei vocês falar porque o tempo é pouco vamos ter música agora você disse que eu ia terminar o programa é contigo mesmo eu queria só dizer a última coisa para mim um dos primeiros programas que eu fiz eu quero rever um dia nós falamos também sobre catástrofe eu acho que foi o primeiro ou antes desse que apareceu ou em seguida e eu lembro aqui que eu quase tremia porque aqui estava David Lee e estava David Lee e estava sentado aqui Ronald Veloso o maior astrônomo brasileiro e físico brasileiro que presidia o Observatório Nacional ele faleceu recentemente é verdade e a Ana me entregou aquele negócio para eu apresentar eu quase tremei um pouco e tinha outra pessoa aqui e tinha acontecido uma catástrofe e o David Zee que ainda hoje aparece em todas as televisões e é Ronald Ronald estou tentando lembrar o nome é Ronaldo mesmo é o Morão é o Morão Morão é o Morão Ronaldo Morão é o Morão é o Morão é a época que ele chegou aqui ele tinha escrito 61 livros de física já naquela época e nós falamos sobre tudo isso e o David Zee falou sobre como é que se faz previsão meteorológica para a chuva e para os aviões visível céu visível o Morão Ronaldo Morão ele falou do céu que ninguém vê como se fosse o segundo céu o céu do astrônomo só através de grandes telescópios e ele é especialista nisso o programa terminou e eu aqui pastor sem ser nem meteorologista sem ser nem nada qual é a minha eu pedi de Deus graça e no último bloco como esse eu perguntei para eles o que vocês conhecem sobre o céu de Deus chamado pela Bíblia de o terceiro céu Paulo disse que viu coisas que não podia dizer para todos e eles um deles disse eu não sou religioso mas eu tenho que admitir que os meus estudos dizem que existe um ser grande e eu vi o físico lacrimar lacrimejar e na hora de cantar sem que a gente combinasse o cantor trouxe alguma coisa sobre o céu e cantou sobre o céu foi muito legal que legal eu nem sei se foi isso que você cantou foi o grandioso vestu foi o grandioso vestu eu estava dirigindo esse programa ou qual que é isso tem música aí que a gente já está tomando o tempo só um programa desse proporciona isso o o o o o o o o o Paulo Leonel veio com a camisa aí dizendo que nós somos jovens e eu acho que Celeste lembra e tal não sei se não lembra eu vou lembrar a música que diz assim do nosso tempo o tempo de jovem mas o tempo também de jovem igreja nós somos jovens 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 25 anos nós somos o exército do exército de Deus mas agora a gente canta somos somos jovens jovens 25 anos ainda jovem nós somos o exército o exército da boas novas que não deixa de ser do exército de Deus nós podemos dizer para todo telespectador contem conosco se um dia mas não estivermos aqui é porque não foi possível estar vontade nós temos e se você puder ajudar ajude em oração invista aqui que você vai ter uma voz sempre e você vai poder colocar você e sua família diante de uma tela sem preocupação nenhuma seu filho pode ir embora a boas novas garante que ela só fará o que for saudável e que lhe aproxime de Deus e que lhe faça feliz e para terminar de cabeça por isso a cabeça para cima e para terminar de cabeça para cima o que a gente sempre faz? é isso aí a gente chama uma música eu substituí a música mas deve ter tempo ainda para ter não, não, não 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 solta solta a música que a Celeste fala a Celeste já fala o seguinte a gente ainda tem um pouquinho de boa música primeira frase é isso aí com a canção que marcou a nossa vida e a gente parabeniza a todos vamos dar as mãos e agradecer a Deus Deus te agradecemos te agradecemos e que a boas novas tenha vida longa amém amém basta o tempo de sofrer já terminou siga em frente é a resposta de Deus hoje pra você pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você perdeu mais uma vez mude tente mudar cabeça pra cima